Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um top 5. Ora, o tema que ganhou foi o de Leonardo Valente, ou era Leonardo ou era Leandro, mas eu acho que era Leonardo Valente, e ele diz, o tópico dele é, top 5 pneus para o aço e uso no dia-a-dia. Até houve malta ali, então, tzita, o aço, o dia-a-dia, e eu... Mas eu acho que percebi o jovem, acho que ele queria dizer, top 5 pneus bacantes para dia-a-dia, mas que se a gente quiser dar um balotezinho, eles tenham ali um grip bacano, que agarrem bacano e que não nos deixem ficar mal. Ora, eu vou dar 5 pneus, 5 modelos, que eu já tenha testado, ou já tenha andado, ou tenha algum feedback, e não vou usar aqueles pneus caríssimos, vou usar aqui uma gama média, que um gajo possa usar para a nossa carteira, ok? Em primeiro lugar, não quer dizer que sejam os primeiros pneus, mas em primeiro lugar, eu vou dar o exemplo dos R88R. Eu usei nos últimos track days, sempre esses pneus, e também andei com eles no dia-a-dia. É preciso ter atenção, em chuva, em chuva, não é aquele pneu mesmo bacano, bacano, mas ainda assim também não é o que a malta pinta. Mas em terreno seco, em alcatrão seco, tanto no autódromo como no dia-a-dia, são pneus que agarram muito, muito bem. Segundo, vou dar os NS2R, os da Nankang, porque eu tenho no meu Honda, e aqui só tenho um contra, eles quando começam a ficar, já a meio piso, perdem muito gripe. O contrário dos R88R, eu, pelo menos os meus, agarraram sempre, desde início até ao fim. Sempre tiveram, pá, o carro sempre agarrou muito bem. Os NS2R, são muito abacaninhos, quando são novos, ali, ao fim de uns quilómetrezinhos, mas quando começa a ficar ali, chegar a meio, a coisa começa a ficar ali um bocadinho mais preta, e, na minha opinião, não agarram já tão bem. Em terceiro lugar, eu andei num Civic, mas de um amigo meu, que era os Advan Neova AD8R. Acho que era assim. Eu andei num Civic Coupé de um amigo meu, tinha esses pneus, aí, pá. E aquilo mesmo, no dia-a-dia, eu andei com ele na rua, aí, os pneus agarravam, mas agarravam mesmo, mesmo bem. Este pneu tem aqui um contrazinho, que já são unadinha mais caros. Ou seja, já não, pá, pelo menos pelo que eu andei a ver de preços, já não se encontra aos preços dos R88R, dos NS2R. Na altura que eu vi estes pneus, até pensei em comprá-los para mim, para o meu Civic, uma vez que eu tinha andado num Civic, é pá, eles eram bastante mais caros, então, eu optei, na altura, por os NS2R. Pá, mas, pronto, são pneuzinhos também muito abacantes. Agora, vou deixar aqui uns pneus que eu usei no meu 106 GTI, no meu primeiro 106 GTI, aquele que era do meu pai e ficou para mim. Pá, malta, eu usei, que era os Potenza RE720. Eu usei esses pneus, pá, na altura não sei se seriam bons para pista, eu creio que não, porque, pá, são pneus ditos normais, e eu, na altura, não os usei em pista, mas, malta, na rua, e, pá, a andar a fazer assim, uma serrazinha, a andar a um barrotezinho, os Potenza RE720, eu acho que agora já nem existem, mas, na altura, é pá, ou então era do carro, do complemento suspensão janta, eu tinha a janta só ZF1 Cup, tinha uma suspensãozinha bacana e os RE720. É pá, e o carro agarrava, o meu 106 GTI agarrava, é pá, mesmo bacana, o carro curvava nas horas do diabo. E são os pneus que eu, pá, não sei quais serão os substitutos, digam aí nos comentários se o modelo RE720 tem substituto, mas foi um pneu que eu, na altura, gostei bastante mesmo, bastante. E, por último, mas não o último, os Pilot Sport 4. Também são um bom pneu para andar no dia-a-dia, dar um barrotezinho, o pneu tem um gripzito bacana, agarra bem, que é bem, também, à chuva, e é um pneu que eu, também, já andei, gosto, agarra bem, e não é, assim, tão caro. Ok, malta, deixei aqui 3 modelos mais para uso em pista e na rua, e 2 modelos que eu usei e que gostei mais em estrada, pronto, digamos assim, conseguimos fazer aqui o meio caminho. Nem tudo à pista, nem tudo à estrada, ficamos aqui no meio caminho. Mas, também frisando, num comentário de um subscritor, disse, pá, o Euro também não é o gajo mais indicado para falar de pneus, uma vez que ele usa os pneus até aos arames, verdade, concordo contigo, e as verdades são para serem ditas, eu sou um gajo que nos pneus é mesmo até ao arame, mesmo os meus R88R, eu usei mesmo até, até estava mesmo desgraçado, estava mesmo desgraçado, mas, pá, pronto, não sou a melhor pessoa para falar de pneus, mas foi a mim que me perguntaram o que é que eu achava de pneus, não é? Então eu dou a minha opinião, ok? Malta, na descrição vai estar os links das minhas redes sociais, as plataformas todas, é por aí que contactam, agora, o comentário com mais likes e com mais respostas, ou outro top 5, vai ser o comentário que eu aborto no próximo vídeo de top 5. Fiquem bem, comentem aí, comentem aí, partilhem o que é, para a gente ver um tema para abordar no próximo vídeo. Fiquem bem, malta, um grande abraço e um grande aquece! Fiquem bem, malta, um grande abraço e um grande abraço,